Fala galerinha, como vocês estão? Hoje sala de aula aqui, olha só, fui almoçar, voltei e deixei rolando a operação, né? Pra quem viu lá no meu Instagram, lá viu que eu coloquei essa posição aqui, fui almoçar, né pessoal? E olha só, a gente já tá nessa posição aqui, já faz exatamente 30, 50 minutos, né? E aí, será que vai desenvolver novas máximas lá? O que que vai acontecer, né pessoal? Vamos ver se agora passa pra cima, seria interessante que ele ia romper agora o 40 e o 41 lá pra cima, vamos? Rompendo, bonito galera, bonito, vamos lá, desenvolver novas máximas, isso aí o dólar aqui, dólarzinho caindo aqui, tá bom? Divergência, tá? Divergência, tá? Vamos ver o que vai rolar, tá? Estou nos 5 minutos, vamos ver o 10 minutos aqui como que tá? Ó o 10 minutos aqui, ó, que bonito pessoal, ó 10 minutos, rompeu 10 minutos pra cima, maravilha pessoal, maravilha, tá? O que acontece aqui? Como eu tenho pouco tempo, ó, tô com 190 pontos aqui, ó, a gente teve duas entradas no 0 a 0 e um loizinho aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou trazer aqui, ó, o meu pro 0 a 0, tá bom? Acabou, acabou por quê? Eu não opero depois do meio dia, todo mundo sabe disso, eu vou deixar posicionado aqui, qual bater antes, olha só, vou deixar aqui, ó, mil pontos, né? Mil pontos, tá? Então deixa rolar aí, questão de paciência pessoal, eu fui almoçar, deixei meu stop no 0 a 0, é isso daí que eu gosto de ensinar pra vocês, porque antes eu não tinha esse dom, né? De você conseguir deixar a tua operação ali sair, né? Mesmo que volte às vezes pro stop e tal, mas a coisa, a parte importante é você ter paciência, né? Pra você saber que o teu dinheirinho ali que você tem, esse dinheiro serve pra você fazer day trade, tá? Se quiser sair na operação com 150 pontos e vamos ver o que pode acontecer, tá? Tá bem bonito aí, tá? Rompendo o Kendo 21 pra cima aí, maravilha, pode ser que dê uma puxada bonita, tá? Então, 10 minutinhos aí, ó, divergência, tá? A gente consegue ver essa divergência bonita, tenho certeza que alguns profissionais estão olhando e fazendo isso aqui que eu estou fazendo, tá? Comprim aqui no rompimento do Kendo 19, eu antecipei aqui embaixo, tá? Comprim aqui pra buscar o quê? 3 ou 4 vezes o alvo lá pra cima, tá, pessoal? 3 ou 4 vezes, tá? Então, olha só, 200 pontinhos, tá? É paciência. Então, é isso daí que a gente traz em sala, tá? Hoje a gente estava na sala ali bem bacana, olha só, 230 pontos vindo pagar, maravilha. Tem que ser tranquilo, pessoal. Eu era desesperado antes pra operar, que vocês não têm ideia e agora a gente tem uma calma maravilhosa, tá bom? Essa calma aí faz a gente extrair dinheiro com mais facilidade, tá? Então, eu já tô no meu 0 a 0 lá, ou é lá em cima, ou, meu filho, ou não é nada, né? Então, olha só, 260 pontos, deixa rolar ali enquanto a gente troca uma ideia. Então, é muito legal, pessoal. Fiz uma leve promoçãozinha aí, tipo, desse final de ano. A gente sabe que tem poucos dias aí já pro final do ano. E o que eu fiz? Eu fiz uma promoçãozinha pra galera entrar ali e participar já desse final de ano, porque, olha só, primeira semana de janeiro eu estarei ocupado. Então, já na agenda de vocês, quem tá na sala de aula, já coloca aí. Primeira semana de janeiro eu estarei ocupado e a gente volta a operar na segunda semana, tá? Então, eu vou ficar por aí hoje. Vou mostrar essa operação depois no Instagram, tá? Depois a gente conversa. E é isso, pessoal, tá bom? Então, tudo de bom pra vocês. Vão de leve, menos é mais, tá? Menos é mais. Então, eu tô tirando um loizinho pequeno ali, tá? Um loizinho pequeno que eu acabei fazendo, pra buscar lá mil pontos, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar mil pontos, que daí a gente tira esse loizinho aqui, ó, que é exatamente, olha só. Olha só quanto que tá subindo lá, tá? Logo, logo aí fica positivo e é só alegria lá pra cima, tá? Beleza, pessoal? Se eu ver que ele vai voltar ali, eu já saio, tá? Não tem importância a gente estar com um capitalzinho aí negativo. Olha lá, olha lá, já vai sair no zero a zero. Tá bom? Depois eu mando lá, pessoal. Depois eu mando no Instagram lá essa atualização. Tudo de bom pra você. Já peço aquele like, pessoal. Ative o sininho. Se você quiser conhecer minha sala, primeiros links aí você clica. E aí minha assistente passa pra você aquele desconto especial aí pro final do ano, tá? Então, tudo de bom pra vocês. Aquele abraço e eu fui.